E o ano começa com previsões de chuva aqui em Três Lagoas até a próxima quinta-feira. Então praticamente aí a semana toda pode chover. Não só aqui em Três Lagoas, mas em toda a região aqui da nossa Costa Leste, viu? Hoje o dia começou na casa dos 25 graus e a máxima será de 32 graus. E a chuva pode cair a qualquer momento em pontos isolados da cidade, viu? Essa previsão é aqui para Três Lagoas e também região. Vamos acompanhar então como que fica a temperatura para esta terça-feira, que será amanhã. Três Lagoas então máxima 30 graus, Brasilândia máxima de 30 graus também e água clara máxima de 29 graus. Aparecida do Tabuado, máxima de 28 graus, Paranaíba 29 e Inocência 28. Devido à chuva, né gente? O clima fica mais um pouco ameno, as temperaturas, mas 28 graus, 29 graus ainda é calor, não é mesmo, Fernando? Tchau! Tchau! Tchau!